E se eu te falar que tem um super-herói brasileiro tão poderoso quanto o Superman, que foi criado na década de 50, quando os gibis de super-heróis começaram a se popularizar pelo mundo todo? Eu tô falando do Capitão Sete, e nesse vídeo especial, você vai conhecer tudo sobre ele. Fala, jovem herói! Seja bem-vindo ao canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e esse é o nosso quadro especial Conheça os Nossos Heróis Brasileiros. O segundo quadro mais recordista de público aqui no canal. Vocês sempre mandam vários super-heróis pra um e-mail, então chegam vários heróis nacionais. E isso explica também a demora desse quadro. São muitos heróis, muito material pra eu analisar, e às vezes demora um pouquinho pra trazer um vídeo de herói brasileiro pra você, mas vocês sempre dão uma força gigante. Eu botei na comunidade do nosso canal qual super-herói vocês queriam ver. E olha, quem foi o recordista de público nessa votação foi o Capitão Sete, um dos heróis mais importantes do cenário nacional. Mas pra seguir esse vídeo aqui e ver quem é o Capitão Sete, você tem que ser inscrito no canal. A gente faz vídeo quase que todo dia sobre super-heróis, sobre animes, jogos, quadrinhos, e você não pode perder porque eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa aqui no nosso canal. O Capitão Sete era uma série de TV criada por Rubem Biafora para a TV Record. Mas olha, embora essa série tenha sido criada por Rubem Biafora, vale destacar que todos os conceitos do Capitão Sete foram criados pelo seu ator, pelo seu intérprete, Iris Campos. Iris Campos definiu uniforme, poderes e até mesmo a história do personagem. O Capitão Sete estreou pela primeira vez na TV Record. Não a TV Record que a gente conhece hoje em dia, mas sim a TV Record lá do passado, que era no Canal Sete, onde hoje em dia esse canal é da TV Bandeirantes, mas antigamente era de uma TV chamada TV Record. O Capitão Sete marcava uma das primeiras grandes produções da TV Record e buscava rivalizar e tomar espaço de outros heróis muito famosos na época, como por exemplo o Vigilante Rodoviário. E olha, logo de início, o Capitão Sete já fez um imenso sucesso. As histórias do Capitão Sete duraram 503 episódios e começaram em 1954 e só foram se encerrar lá no final dos anos 60, em 1966. Uma parte que é curiosa é que o Capitão Sete era um super-herói muito poderoso, mas na série ele não utilizava nenhum dos poderes que ele tinha, como voar, como super-força e por aí vai, porque naquela época não dava para criar um herói com tantos poderes, com os poucos recursos. E isso era uma limitação da época, tanto que a série do Superman de 1948, do Kirk Allen, que eu até tenho um DVD e uma série muito legal, toda vez que o Superman voa, vira uma animação, porque eles não tinham recurso suficiente para fazer o Superman voando por aí. Então o jeito era tentar dar algum migué ali para disfarçar que não dava para fazer aquele efeito especial, porque faltava recurso. Era muito pobre no passado as produções televisivas envolvendo super-heróis. Mas o Capitão Sete foi muito sucesso entre as crianças, e até mesmo teve um clube do herói, em que as crianças participavam para ficar ali mais próximo e conhecer melhor o Capitão Sete, para se mostrarem fãs de carteirinha do herói. O Capitão Sete foi um personagem marcante para todas as pessoas, e logo depois da sua aparição na série, ele acabaria recebendo uma versão em quadrinhos. Isso porque Iris Campos, o ator que interpretou o personagem, logo tratou de licenciar os direitos do Capitão Sete, então ele se tornou dono do Capitão Sete. Com esse personagem em seu domínio, ele logo tratou de fazer muito dinheiro com ele, até porque o Capitão Sete era um sucesso, um fenômeno entre as crianças. Dessa forma, ele acabou recebendo até mesmo um gibi, publicado pela editora Continental, que durou 54 edições, iniciando-se em 1959. E uma parte curiosa, é que embora o Capitão Sete tenha surgido lá em 1954, a história de origem dele só seria contada em 1959, isso mesmo cinco anos depois, na sua primeira edição de quadrinhos. O Capitão Sete foi um fenômeno estrondoso, e a sua história de quadrinhos vendeu várias e várias edições, e fez com que o personagem recebesse uma fama ainda maior. Fama essa que fez com que o Capitão Sete, até mesmo, se tornasse garoto propaganda do Leite Vigor. Só que a gente está falando da década de 50, e um super-herói brasileiro estava estampando uma marca muito importante, e sendo visto por várias pessoas. É claro que esse contrato aumentou ainda mais a popularidade da série, mas infelizmente, todo o acervo guardado na TV Record foi perdido em incêndio. Então, embora tenham sido gravados 503 episódios, existem muito poucos registros daquele tempo. A gente não tem um DVD do Capitão Sete, a gente não tem uma fita cassete do Capitão Sete, e esses materiais são muito raros e muito escassos na internet. Só para você ter ideia, já é difícil encontrar algumas fotos do herói, porque muitas poucas pessoas mantiveram esses materiais ao longo dos anos, já que a gente está falando de um herói com quase 70 anos de idade. Então dá para imaginar o quanto era difícil ainda manter esses materiais depois de ter tido os incêndios na TV Record. Todo material foi perdido, e também quadrinhos foram perdidos do herói, e pouquíssimos materiais existem hoje para que você possa ler e conhecer mais o Capitão Sete. E até é engraçado a história de origem do Capitão Sete, já que eles buscaram dar um sentido para o nome do herói ser Capitão Sete. Na história, somos introduzidos a um jovem rapaz fazendeiro, que ajuda junto de seu pai um alienígena, e após ajudá-lo, o alienígena decidiria levar o pequeno garoto para o seu planeta, onde ele recebeu um treinamento para se tornar mais inteligente, mais forte, e para poder voar. O planeta desse alienígena era o sétimo planeta, e por conta disso, quando esse garoto volta para a Terra, ele se transforma no Capitão Sete, um herói muito forte, muito inteligente, e que poderia voar, e que também contava com um poderosíssimo traje atômico, que fazia com que ele fosse quase que indestrutível, não podendo ser ferido por seus oponentes. Enquanto não era um super-herói, o Capitão Sete era um químico, que namorava com Silvana, que era filha de um agente da Interpol, e ao longo de várias edições, Silvana também iria para o sétimo planeta, e também se tornaria uma super-heroína. E o Capitão Sete, em suas histórias, enfrentava diversos vilões, e o curioso é que o maior deles se chamava o Caveira, que tem um visual que lembra bastante o primeiro personagem brasileiro das histórias dos quadrinhos, o super-vilão Agarra Cinzenta. E é interessante a gente ver que o nosso herói lutava contra um vilão extremamente parecido com o Garra Cinzenta. Infelizmente, Ares Brito nos deixou no ano de 2003, mas a sua família continuou o legado do nosso herói, do nosso Capitão Sete, permitindo com que ele fosse utilizado em outras mídias. O personagem aparece na revista Alpha, A Primeira Ordem, que é uma continuação escrita pelo Elian Lop, que é um dos grandes escritores atuais dos cenários de quadrinhos brasileiros, que fez até mesmo o Protocolo à Ordem, que a gente já fez vários vídeos explicando aqui, e é o criador do Capitão Red. E ele introduziu vários personagens ao passado, para reunir e criar uma equipe de super-heróis. Fazer esse vídeo aqui falando do Capitão Sete, para mim é importante, porque eu estou fazendo de um herói que era do tempo do meu avô, que ele assistia. E se ele estivesse aqui, ele estaria muito feliz de ver esse vídeo. E é uma tristeza que eu tenho não ter conseguido fazer vídeos sobre os heróis da época dele, sobre o vigilante rodoviário. Mas é a vida, a gente tem que conviver com isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nossa, eu dei meu máximo aqui para fazer um vídeo importante para você. De onde ele estiver, eu acho que ele está feliz de eu ter homenageado um dos heróis que ele cresceu assistindo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho